Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vim falar para vocês, mostrar para vocês e falar se funciona mesmo, o que mais não funciona mesmo, um sabonete da Ruby Rose, que promete tirar a oleosidade, deixar a pele com menos cravo e falar a minha resenha, se o que eu achei, se achei bom, se não achei bom, quanto apaguei, se vai levar, se vale a pena, se vale a pena vocês comprar sim ou não, tá? Mas isso de tudo, se vocês querem saber sobre esse produto e demais produtos, já se inscreva aqui no canal, deixe aqui no canal o que vocês querem que eu compre, eu teste, não importa o valor, eu vou correr atrás, nem que seja de cara, a gente vai juntar o dinheirinho para trazer aqui para vocês, para testar, para vocês ver se realmente vale, lembramos que esse vídeo não é publicidade, é a minha opinião verdadeira, os produtos que eu trago aqui nesse quadro geralmente são sempre vídeos verdadeiros que eu trago, alguma coisa que eu acho que vai chamar a atenção, que vocês vão gostar, e produtos também que vocês sugerem, então pode comentar aqui nos vídeos, não só esse tipo de vídeo, como também qualquer outro tipo de vídeo, a gente pode trazer aqui no canal para vocês, então já comente aqui embaixo que a nossa produção vai estar aqui sempre atenta para ver tudo, tá bom? E me segue nas redes sociais, tá? Que estão sempre aqui embaixo, estou sempre presente lá, pode me chamar no direct, se mente no Instagram e no Twitter, são as redes sociais que eu mais estou presente, não que eu não esteja nas outras, mas quando todo dia vocês podem me chamar no direct deles lá, que eu vou responder vocês. Bacana, gente, tá um calor aqui agora, eu tive que desligar o ar ou o ventilador para poder gravar, senão o áudio fica muito ruim, apesar que o gato já está agressando lá atrás, ignore, tá? Mas enfim, começando pelo sabonete, líquido, que é isso, eu sei que vocês querem ver, a luz estoura aqui, gente, né, um pouco, porque a luz aqui externa é bem forte, e a da ringue também, mas é esse daqui, ó. Tá focando, meninas. Esse sabonete aqui, ele é o sabonete facial, espuma de limpeza, rica em argilha, argilha, que auxilia no controle da oleosidade. Gente, gente, eu paguei em R$ 21,90 na preciosa, se não me engano, da loja, deixa eu ver se eu tenho um papelzinho dela aqui, eu não sei se eu tenho aqui agora, gente. Eu tinha, bom, gente, eu tinha, mas a mesma loja que eu comprei, a Floreo Fake, que está sensacional aquele vídeo, vai lá, assiste, vou deixar aqui no Zizinho para vocês assistirem. Foi lá que eu comprei, eu paguei R$ 21,90 esse sabonete aqui. A curia me disse que era muito bom. Bom, eu nunca testei esse sabonete da Ruby Rose, eu usei aquele lá com outro sabonete, outras marcas, eu não irei falar aqui, porque eu quero fazer um vídeo também daquela lá, para comparar com essa daqui, já que eu só tenho uma conclusão. Mas esse aqui é melhor. Eu achei, assim, ele super, gente, ele é muito cheiroso. Lá no dia ele estava enrolado num plástico bem, bem forte, mas sim, gente, ele é muito maravilhoso, ele tem um cheiro muito bom, bem suave. E a questão, vamos agora para essa questão, foi R$ 21,90 essa embalagem, na minha opinião foi um preço super ok, paguei super ok nele, vou deixar aqui para falar para vocês. Testei ele, antes de fazer esse vídeo aqui umas sete vezes já, ele tem bastante ainda, tá, gente, tem bastante. Comprei antes da quarentena, antes de começar essa quarentena, então ele está durando bastante, ainda acho que vai demorar um bom tempo para comprar outro. Ele, realmente, quando eu uso ele, gente, eu fiz o teste, eu usei ele seguido e depois não usei ele mais seguido, tipo assim, fiz alguns dias sem usar ele para ver se os cravos realmente não iam voltar, se a oleosidade ia diminuir. Bom, cravo tive depois, dizendo que ele não, que ele tirou os cravos, ele tira. Ele é perfeito para passar com a esponjinha aquela, ou também com a mão, quem quiser. Ele tira, ele tira a oleosidade, mas sim, gente, se eu ficar dois dias sem usar ele, a oleosidade, para quem tem bastante no rosto, volta tudo, simplesmente no nariz, tá. Então, assim, dizem que ele vai tirar para sempre, isso aí não tira, tá, até também na embalagem dizem que ele vai tirar para sempre a oleosidade, né, gente. Mas conforme você está usando, os dias que você usar, você pode usar ele assim, você vai sentir que ele está realmente limpo, ele tira. Ele deixa a pele até minha, que é um pouco ressecada, e aqui, ó, pode ser que no vídeo não pareça tanto, mas ele aqui, vocês estão vendo? Eu tenho umas casquinhas, que isso aqui é rosada, então quando ela ataca, ela dá bastante, tipo, agora eu estou bastante, estou com o rosto bem quente nessa fase, que eu não estou saindo tanto para o rosto e está atacando, ó. Então, gente, ele deixa assim, bem suave, bem gostoso mesmo o rosto, tá, bem suave. Eu não usei hoje, tá, gente, mas quando você passa, você sente ele bem suave, ele bem gostoso mesmo. Eu vou gravar um vídeo de rotina, do meus cuidados com a pele de amanhã, para quem tem esse problema de pele e é muito alérgico, não existe tantos produtos, então, o mínimo que a gente pode usar, vou mostrar para vocês, vou recomendar para vocês, ainda mais pele masculina, que já é um pouco mais grossa que a feminina, então ela, a minha já é ressecada, ainda tem esse probleminha que eu tenho que cuidar muito para não dar um, prejudicar muito ela. E assim, então, tirar oleosidade, se você usar todo dia, gente, de boa, tranquila, tipo, super funciona, tranquilo. Parou de usar? Volta tudo, tá, gente? Volta tudo, porque também ela é um milagre de Deus, ela não é uma cirurgia. Limpa, um pouquinho que você passa a dar uma espuma muito forte, você não precisa esbanjar, botar um liquidozão, quem gosta de usar bastante, eu gosto de usar bastante, mas sim, um pouquinho de tal, muito. Deixa o cheiro na pele, que qualquer pessoa que chega próximo de ti, sente cheiro, pergunta que sabonete é esse que tu usa, sabonete mais bom, tá? A embalagem é uma embalagem linda, uma embalagem muito bonita, uma embalagem que vale 21 reais também, que eu conto pela embalagem. O cheiro é muito gostoso, pena que você não pode sentir daí. Então, assim, resumindo, ela tira oleosidade? Tira. Se você fazer tratamento, você usar todo dia. Após um dia você não usar, no outro dia, você ainda vai sentir que o seu corpo, ainda, né, seu rosto ainda tá um pouquinho macio, mas ao longo do prazo vai diminuindo, que é normal, que não é uma cirurgia plástica, né, gente? Ele não vai fazer um milagre. Tira todos os cravos bem rapidinho, você não precisa ficar esfregando forte. Tem uns que você esfrega, 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 parece que não faz efeito, não tira, assim, os poros, os cravos, assim, muito. E a pele parece que não fica bem limpa. Então ela tira bem, ela limpa bem, ela escorrega bem na tua cara. Então, assim, ó, perfeito. Tá bom? Paguei R$21,90 aqui na minha cidade. Foi R$21 ou R$21,90, um desses valores aí, tá? A gente pode ser que agora esteja mais barato, esteja mais caro. Mais na sua cidade, pode ser que tenha uma revendedora Ruby Rose ou um, né, alguma loja por aí. Pode ser que seja mais caro, mais barato, mas enfim, vai por loja de loja. Não tem que reclamar. Gostei, ok. É uma compra aprovada pra vocês poderem adquirir e comprar. Quem não comprou ainda, tá? Eu super recomendo esse daqui. Não é publicidade, realmente eu usei, testei. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Gente, pena que não dá pra mostrar o cheirinho pra vocês. Mas ele é muito bom, gente, tá? E ele é pra todos os tipos de pele. Masculina, feminina, não tem ele pra todos os tipos de pele. Tem um som adequado pro tipo de pele. E ele funciona da mesma maneira pra todas as peles. Ele consegue ajuntar e perceber quanto ele pode ser bom pra sua pele, tá bom? Então, assim, quem ainda não tem, quem tá afim de comprar, tá em dúvida. Uma super dica, uma super recomendação até de presente, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like. Compartilha o canal com os amigos. Vamos fazer o canal crescer aí. Trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Ó, um beijo. Desculpa estar falando. Pode ser que apareça um pouco com o fotear. Porque eu tô com o sinusite atacado. Pra quem não sabe, eu sempre gravo de manhã cedo. E o horário que o sinusite ataca bastante, né? Ainda mais pra quem ficou no ar-condicionado. E troca pra ventilador. O ventilador já troca. E ainda tá um calorão porque tá pra chover e não chove. Enfim, tá mudança de tempo mesmo, tá? Eu olhei um pouquinho pra cá pra ver meu olho. Que esse olho aqui meu tá acomodando agora pouco. E eu sou sensível à luz. E como tá muito cedo, então muita luz forte. O olho já... Mas então, gente. Foi esse o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se ver aqui no canal. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Sem parar das sete horas da noite do horário de Brasília. Eu espero vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.